Moreira Mendes É vinte e três, vinte e três de novo Ele está de volta e todo mundo vai votar Vinte e três, vinte e três, pro trabalho continuar Nesses quatro anos, foi grande colaborador Do estado de Rondônia, foi o grande defensor Moreira Mendes, por Rondônia, quer de novo trabalhar Moreira Mendes, que a gente vota O deputado federal do povo Moreira Mendes, quero ver de volta É vinte e três, vinte e três de novo Moreira Mendes, que a gente vota O deputado federal do povo Moreira Mendes, quero ver de volta É vinte e três, vinte e três de novo Música